Então você quer ser tatuador? Vamos lá! Quem me acompanha no Instagram sabe que esse ano eu entrei no estúdio de tatuagem como aprendiz e comecei a tatuar coisa e tal e desde quando eu comecei a postar as primeiras coisas a respeito disso eu comecei a receber várias mensagens me perguntando se eu ia fazer vídeos ensinando vocês a tatuar e a resposta é não! Então, isso pelo simples fato de que tatuagem não é uma coisa que se aprende no YouTube e esse vídeo eu vou te dar as razões do porquê Nicasos, gente, me falando pessoalmente pra mim que queria ser tatuador, então ia amanhã em qualquer loja de tatuagem ou na internet ia comprar um kitzinho e ia começar a fazer as coisas em casa e gente, não faz isso! Razão número 1 Vai te faltar alguém competente pra te apontar os seus erros e te explicar como é que resolve eles A técnica da tatuagem é cheia de coisinhas pequenas e pequenos detalhes e coisas que parecem até bestas mas que na verdade quando você vai aplicar isso na pele fazem toda a diferença Se você não tiver um profissional do seu lado vendo você fazendo aquela merda você provavelmente não vai enxergar esse erro e mesmo que você enxergue esse erro, você não vai fazer ideia de como resolver ele porque se você, por exemplo, procurar tutoriais na internet dificilmente você vai achar uma coisa tão específica, um detalhe tão pequeno, uma coisa tão besta que é o que você tá errando enquanto que um profissional, ele vai ver exatamente o problema do que você tá fazendo e ele vai saber, tipo, não, você resolve isso dessa forma Um exemplo prático da minha vida mesmo é que quando eu comecei a fazer sombreados e coloridos e essas coisas eu tava fazendo uns sombreados que estavam ficando muito marcados eu não conseguia de jeito nenhum fazer transições mais suaves e um momento eu tava fazendo isso e um tatuador do estúdio chegou e falou monta essa sua agulha um milímetro mais pra dentro um milímetro mais pra dentro e resolveu saca? É uma coisa besta é literalmente coisa de um milímetro que eu não fazia ideia que eu tava fazendo errado mas eu tive alguém pra me apontar e resolver esse problema com uma coisa simples e pequena que eu provavelmente não ia achar nunca em algum lugar na internet alguém me explicando isso A segunda razão é que a internet provavelmente não vai te ensinar coisas extremamente básicas e absurdamente importantes especialmente no que diz acerca de biossegurança Você sabe qual foi a primeira coisa que me falaram quando eu entrei de aprendiz no estúdio? Eu literalmente cheguei, no segundo dia, os tatuadores olharam pra minha cara e eu esperava que eles falassem alguma coisa, tipo como é o seu nível de desenho? ou então, quando você pretende comprar a sua primeira máquina? ou alguma coisa assim? Mas eles olharam pra minha cara e me perguntaram Suas vacinas de hepatite estão em dia? Mano É uma coisa que, tipo assim, se você não tá dentro de um estúdio vendo esse tipo de problema no dia a dia, tendo que lidar com essas coisas nem te passa pela cabeça um negócio desse porque de fato, tatuagem é uma coisa que você tá mexendo com o sangue das pessoas e se por acaso você se furar com uma daquelas agudas existe sim o risco de você pegar uma hepatite e você precisa estar vacinado pra isso então, assim, é uma coisa muito básica, saca? e, tipo, você nunca vai ouvir isso num canal de YouTube que, teoricamente, está te tentando ensinar a tatuar claramente, exceto no meu mas, no caso, não estou tentando te ensinar a tatuar estou tentando te ensinar a não fazer isso o lance da biofigurança é, provavelmente, o bagulho mais sério que diz acerca de tatuagem e muita gente, tipo, acha que é só besteira que é só usar agulha descartável mas é muito além disso e, mais uma vez, a gente entra naquelas coisas bestas que, por exemplo, você não pode pegar em alguma coisa que não seja o seu material de tatuagem usando luva porque você vai contaminar essa sua luva com aquela coisa e depois você vai mexer com a pessoa e você pode fazer uma contaminação cruzada dessa coisa com o seu cliente então, é uma coisa besta que você, de repente, não pode fazer e ninguém vai te ensinar isso no YouTube e uma coisa é que, se você já é uma pessoa que saiu, comprou seu kitzinho e começou a tatuar em casa eu quero te lembrar que é obrigatório para pessoas que tatuam ter um curso com um certificado de um curso de biossegurança porque, se alguém te denunciar e a vigilância sanitária aparecer e você não tiver um curso de biossegurança, você vai preso então, assim, gente, é sério mesmo a terceira razão pela qual vocês não devem aprender a tatuar no YouTube é porque o contato com as pessoas dentro do estúdio com os profissionais vai te trazer uma evolução muito mais rápida querendo ou não, em qualquer ambiente que tenha profissionais de qualquer tipo as pessoas vão trocar conhecimentos e esses conhecimentos, obviamente, vão trazer benefícios para você e para a sua evolução quanto maior o grupo de pessoas, maior você vai ter diferentes formas de lidar com o problema então, eu trabalho num estúdio que tem nove tatuadores e assim, eu tenho uma tatuadora que me ensina que ela resolve o ensombramento de um jeito eu posso ir na outra sala e observar o outro tatuador que resolve o problema de outro jeito na outra sala vai ter outro tatuador que resolve aquele problema de outro jeito e eu posso juntar esses conhecimentos para criar uma forma que seja mais eficiente para mim resolver aquele problema em vez de eu estar preso a só uma forma que seria a forma que a pessoa que eu acompanho no YouTube faz isso, somado ao fato de que você não tem um profissional para apontar seus erros e te indicar soluções vai levar ao fato de que você vai ser obrigado a aprender a partir de tentativa e erro e isso é muito mais complicado isso demora muito mais do que você ter uma base e profissionais que entendem para te explicar como resolver os problemas a quarta razão é que tatuagem vai muito além do que simplesmente passar desenhos para pele tatuagem é uma coisa que tem no mínimo 5 mil anos de tradição e não é você que vai quebrar e destruir isso tudo na sua casa assistindo vídeos no YouTube a tatuagem ela tem um meio, ela tem uma cultura, ela tem uma tradição e se você não estiver disposto a abraçar tudo isso esquece mano, porque não vai rolar tem gente que acha que para ser tatuador basicamente você tem que saber desenhar e querer ganhar dinheiro e isso é absurdo você precisa abraçar essa, você precisa abraçar, conhecer e respeitar essa tradição porque se você for ganhar dinheiro por tatuagem você só vai estar aqui graças a 5 mil anos de gente que está desenvolvendo aquilo estar dentro de um estúdio e por consequência participar de eventos de tatuagem, convenções, mesmo flash days vai te proporcionar esse contato com as pessoas, com a tradição e o que nos leva ao próximo item aos estilos tradicionais da tatuagem a quinta razão pela qual você não deve aprender a tatuar no YouTube é porque você precisa ter um contato real com os estilos tradicionais de tatuagem se você não sabe o que é um estilo tradicional de tatuagem, vou te dar dois exemplos, dois maiores exemplos que é o estilo tradicional americano e o estilo tradicional japonês que são estilos que eles vêm sendo desenvolvendo há tipo mais de 100 anos, no mínimo e assim, eles são estilos clássicos porque eles funcionam o tradicional americano ele é do jeito que ele é porque ele foi pensado da melhor forma pra funcionar na pele existe uma razão pela qual as linhas do tradicional americano são mais grossas existe uma razão pela qual eles fazem o sombramento com preto e não com várias cores existe uma razão pela qual eles deixam espaço entre as linhas e a área de pintura assim, é tudo pensado pra funcionar na pele porque no fim do dia a pele é um negócio bem difícil de se trabalhar você vai trabalhando com tecido vivo que ele vai ter que resistir ao tempo você vai... e por exemplo, eu tô falando do estilo tradicional com o tempo a nossa pele, ela perde colágeno e o que segura as linhas e os pigmentos mesmo da tatuagem no lugar é o colágeno e quando a gente envelhece e a gente perde esse colágeno essa tinta, ela tem tendência a se espalhar e o estilo tradicional funciona porque ele pensa esse espaço entre a linha e a pintura que é um espaço que fica reservado justamente pra tinta se expandir com o passar do tempo você entende? é tudo pensado, aquilo, tudo ali existe por uma razão e você precisa estudar os estilos tradicionais mesmo que você não vá se tornar um tatuador de um estilo tradicional pra você entender porque que as coisas funcionam dessa forma e você conseguir aplicar esses conhecimentos e assim, geralmente, quase todo estúdio grande você vai ter pelo menos um profissional que trabalha com um estilo tradicional e assim, cola nessa pessoa e pega os conhecimentos dela e estude os estilos tradicionais sempre! A sexta razão pela qual você não deve aprender tatuagem no YouTube é que a tatuagem, ela vai muito além do que simplesmente a arte e o fazer da tatuagem você precisa aprender a lidar com clientes não é fácil lidar com pessoas não é fácil lidar com clientes e você precisa aprender a ter esse balanço você não pode nem deixar o seu cliente subir em cima de você e de tal que você vai fazer do mesmo jeito que você também não pode subir em cima do cliente e fazer o que você quiser na pele dele você precisa entender a tatuagem pra saber explicar pra ele porque que tal coisa funciona, porque que tal coisa não funciona porque que você precisa fazer coisas do jeito X, Y mas da mesma forma você precisa ter essa capacidade de entender o que o seu cliente quer pra conseguir trazer pro seu estilo sem fazer simplesmente o que você quer porque é a pele da pessoa, no fim do dia você precisa respeitar ela e claro que isso é um negócio e existem diversas formas de trabalho e você precisa entender o funcionamento de um estúdio porque mesmo que você queira aprender em casa, uma hora você vai precisar entrar nesse mercado profissional você precisa aprender como funciona um estúdio como funciona dinheiro, como é que funciona todas essas coisas e pra isso você precisa estar dentro do estúdio e vendo essas coisas entendendo como elas funcionam na prática a sétima razão pela qual você não deve aprender a tatuar no YouTube é porque você vai ficar pra sempre com a reputação do cara que aprendeu a tatuar no YouTube ok, é complicado, tem muitas barreiras mas é óbvio que você pode se tornar uma profissional estudando em casa e a partir de coisas no YouTube, apesar de ser muito mais difícil, é possível mas quando você entrar no seu mercado de trabalho, você sempre vai ter a reputação do cara que aprendeu a tatuar no YouTube e assim, não é uma boa reputação lidar com o meio da tatuagem no lugar onde você trabalha é essencial porque em tatuagem existe muito essa coisa de você ser amigo dos outros dos outros te indicarem, isso é importante, isso traz cliente e ter uma reputação ruim vai te trazer problemas principalmente na hora de ter clientes, de participar de eventos então assim, cuide da sua reputação, faça as coisas direitinho e entre como aprendiz em um estúdio e a última razão pela qual eu acho completamente surreal as pessoas virem pedir pra eu fazer vídeos ensinando a tatuar é porque, como eu disse pra vocês, eu entrei como aprendiz esse ano, gente eu não sou profissional, eu não sou o tipo de pessoa que vocês têm que ir atrás pra aprender a tatuar então parem de me pedir e vão atrás de um profissional de anos que entende o que eles estão fazendo muito melhor do que eu então, a moral da história desse vídeo é que se você quer ser tatuador, sai dessa sua casa vai pra eventos de tatuagem, vai conhecer as pessoas, vai fazer amizade vai conhecer tatuadores, conversar com tatuadores você não se torna um profissional sentado em casa esperando as oportunidades caírem do céu começa a conversar com os profissionais da sua cidade faz amizade, porque geralmente quem consegue entrar como aprendiz no estúdio já tem uma relação de amizade com algum tatuador lá dentro não alimente a ideia de que outros tatuadores são seus inimigos, são seus concorrentes e que precisam ser batidos pra você fazer sucesso isso é absurdo os outros tatuadores são pessoas que talvez não, mas são potencialmente pessoas que vão te ajudar que vão te ensinar e que vão ser seus companheiros de trabalho e se eles não forem, assim como todo meio, todo mercado de trabalho você vai se encontrar com pessoas escrotas e assim, acontece não desanime, tipo, desista de tudo porque você conversou com o primeiro cara e ele foi um escroto com você porque existem sim pessoas bacanas no uso de tatuagem do mesmo jeito que existem essas pessoas escrotas e, principalmente, se dedique tatuagem é um negócio sério você precisa entender as técnicas você precisa aprender a corrigir seus erros resolver problemas lidar com o envelhecimento da pele e assim, estude sempre acredite na sua arte e boa sorte um beijo e até terça-feira que vem e aí e aí Amém.